Olá, bem-vindo a Miss News, temos uma nova rainha da beleza brasileira, Mia Mamede do Espírito Santo, eleita Miss Universo Brasil. Mas antes de falar sobre o assunto, eu quero lhe pedir que você me siga nas redes sociais, Macedo Bahia no Instagram, aqui no YouTube, Roberto Macedo, inscreva-se, marque o sininho e muito obrigado pela sua audiência. Olha, eu demorei de fazer esse vídeo, eu refleti bastante, eu amadureci as ideias, porque eu acho que, como a maioria das pessoas, eu fiquei atônito. Eu vou fazer aqui severas críticas, muita gente diz que eu reclamo demais e reclamo mesmo, sabe por que eu reclamo mesmo? Porque eu vi o Miss Brasil no auge. E eu acho que se a gente não reclamar, vai ficar tudo na mesmice, entendeu? A gente tem de evoluir, a gente tem de procurar sempre o melhor. Eu não sei as condições econômicas da organização Miss Brasil hoje, com essa troca de diretoria, não havia patrocinador de peso, não sei. Mas foi muito amador, muito amador. O cenário ruim, a iluminação péssima, né? Aí alguém falou assim, mas em 2020, aquele script foi discutido exaustivamente para marcar que estávamos numa pandemia, né? Toda a gravação da coroação foi feita assim. E agora? Qual é a desculpa, né? Você quase não via, tudo muito escuro. Um espetáculo de televisão precisa de luz. E as pessoas me disseram que foram avisadas de que deveriam chegar às 19 horas. E as portas só foram abertas às 21h15. Quer dizer, 2h15 de atraso. E depois a transmissão só começou 28 minutos depois do prometido. Gente, isso não pode. Ainda mais com a tecnologia que a gente dispõe hoje. No Miss Universo vocês não acreditam. Se a gente sair no intervalo e na hora que voltar a transmissão já estiver reiniciada, a gente não pode entrar. Tem que esperar o próximo intervalo para vocês verem o cuidado. E para quem não me conhece, eu falo com conhecimento de causa. Durante 12 anos eu fui aqui em Salvador, Bahia, terra de todos os santos. Fui repórter de televisão e apresentador. Trabalhei, inclusive, na Globo aqui da Bahia durante 3 anos. E fora disso, participei de inúmeros programas de televisão em vários lugares do mundo. Vocês podem fazer a pesquisa no YouTube, no Google. Eu fui jurado do Miss Brasil USA em Miami duas vezes. Fui jurado do Miss Brasil Internacional quando eu ainda era quase adolescente. Fui jurado no passado do Miss Brasil Mundo. Fui jurado do Miss Brasil Europa no Cassimistorio em Portugal. Apresentei a coroação da Miss Brasil 2020. Fui jurado em vários estados. E graças a Deus as pessoas continuam me convidando. E muito obrigado pela confiança. Então eu falo com conhecimento de causa, né? Aí o concurso daquele jeito, com aquele amadorismo, começa com quase 30 minutos de atraso. Daí entra a Júlia Horta, comunicadora, jornalista. E Júlia fazendo uma coisa que, assim, a gente não deve fazer. Dizer que o espetáculo tá maravilhoso, que pessoas lindas, pessoas inteligentes. Sim, você só faz isso quando o espetáculo não tá. Você faz isso pra levantar. E o que é pior? Isso joga pra baixo. Porque quando as pessoas vêm, elas dizem Poxa, mas não tá tudo isso. Por que que tá elogiando tanto? E outra coisa, eu percebi que o concurso foi feito pra bolha. Foi feito para os fãs dos concursos. E não deveria ser assim. O concurso deveria ser feito para todos, né? Por exemplo, Júlia não localizou, né? O que que era, onde é que era, como era, não deu muito detalhe. Aí chama a Gabi, me disse, sim, quem é a Gabi? Aí, meses que participaram, sim, quem não é da área? Não tava entendendo nada. Quem é essa mulher? Ela tinha de dizer que foi a segunda colocada do ano passado, era do Piauí. Vocês entenderam? Ficou uma coisa, assim, para a bolha. Concurso de Miss feito para os fãs dos concursos de Miss. Então, eu acho que isso tem de ser ampliado. Tem de se fazer um concurso para todos. Tem que ser uma coisa profissional. Então, olha aqui meu roteiro, minha gente, ó. Hoje a gente tem muita conversa. Outra coisa, né? Foi anunciado antes um jantar exclusivíssimo. Saiu essa palavra, né? Na matéria. Quando foi anunciada a data de realização da escolha. E, na época, eu critiquei, né? Na semana passada. Pra que essa história de exclusivíssimo? E vocês sabem o que foi a coisa exclusivíssima? Não teve jantar nenhum. Pelo que me contaram, havia pró-seco, outras bebidas, canapés, uma sobremesa. Mas não teve um jantar das pessoas sentarem com um prato de entrada, com um prato principal. Vocês entenderam? Então, pra que essa coisa de querer sofisticar, dizer que era exclusivíssimo? Quando a gente não viu nada exclusivíssimo. E outra, me disseram, não sei se é verdade. Que foram vendidos convites por 300 reais, quem quisesse. Por isso que tinha candidata lá com mais de 30 amigos e familiares, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Daí, depois da Júlia Horta, novamente entrou o card e ficaram... A gente ficou esperando mais 24 minutos, sem nada. Vocês acham que uma pessoa que não seja desse meio estaria assistindo? Estaria esperando? Poxa, total falta de respeito, né? Mas aí começou o concurso, né? Assim, eu não preciso falar muita coisa, porque vocês viram, todo mundo assistiu. Assim, a iluminação ruim, o cenário ruim. E o pior, eu achei que ali, pelo menos duas meninas, a Miss Seará e a Miss Rio Grande Sul, passaram pra mim a impressão de que elas não queriam estar ali. É como se elas já estivessem de saco cheio, não sei porquê. E elas, olha, tomara que isso acabe logo. Tomara que acabe logo. A impressão que me passou foi essa. E depois do concurso, duas meninas estavam muito chateadas. Não vou dizer quais foram, entendeu? Porque eu não sei nem se elas querem que isso transpareça. Inclusive, elas disseram, eu vou avaliar se eu vou abrir minha boca, entendeu? Mas coisas de concurso, né? E outra coisa, por que aquela mensagem sobre o bullying em inglês? Tá vendo que o concurso não foi pro Brasil? Não foi para os brasileiros? Pra que fazer uma mensagem no Miss Brasil em inglês? Não, devia ser justamente o contrário. As Misses falando em português e a legenda em inglês, em inglês espanhol, até em mandarim, sei lá, entendeu? Mas elas deveriam estar falando português. Aquela história do inglês que eu não quero mais entrar nesse assunto. Eu só espero que brevemente o Miss Universo eleja uma Miss que não fala inglês. Pra acabar essa agonia aqui no Brasil, né? Olha só. Eu acho que a voz do povo é a voz de Deus. Isadora Murta fez a lição de casa. Ela apareceu muito melhor do que no ano passado, né? Tava com o corpo lindo, tudo no lugar, respondeu bem, entendeu? Respondeu muito bem e eu daria o título a Isadora. Pelo que tenho visto nas redes sociais, né? Todo mundo, a grande maioria daria o título para Isadora. Uma pena, né? Que nem sempre o que a gente quer é o que o júri quer. Mia falou bem, né? É o forte dela, é a oratória, né? E ela vem se preparando bastante há muito tempo, né? Você vê que ela trouxe até profissional de fora. E esse profissional reconhecido é o Alexander Gonzalez. Ele disse que ela estava preparada para ser Miss Brasil, ou seja, de que franquia for. E ela ganhou. Estão falando que... Algumas publicações falaram que era a primeira Miss Capixaba. Não, não é a primeira Miss. Vocês sabem que a primeira foi a Débora Lira, né? Em 2010, que representou Minas Gerais. Mia é a primeira candidata do Espírito Santo a ser eleita Miss Brasil. E aí, o júri... O júri escolheu bem? Olha só. Eu vou parar por aqui para ter uma segunda parte, para não ficar muito cansativo. E vocês assistem no momento que for melhor para cada um, certo? Então, um grande abraço. Continuem aqui em Miss News, www.missnews.com.br E aí, o júri escolheu bem?